E aí pessoal tudo bem bem vindo mais uma receita aqui do canal e hoje eu trago pra vocês aqui uma receita de nhoque de batata baroa e esse nhoque é um dos que mais gosta sem brincadeira nenhuma e desde já aconselho a vocês a usar o molho a bonheza preciosa vai ficar show de bom tá bom então sem mais delongas vamos a receita então vamos lá para essa receita vou usar um quilo de batata baroa 100 gramas parmesão ralado 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga e uma colher de chá de noz moscada ralada e um litro de leite e o sal é ao seu gosto tá bom agora é só descascar de batata e colocar para cozinhar e depois cozida a gente vai frimir ela ou pode também você tiver um processador você processar ela no processador junto com leite e para essa receita para cada um quilo de batata um litro de leite e um quilo de farinha de trigo ok então vou cozinhar essa batata aqui já volto com vocês com ela pronto opa então voltamos aqui com a batata já cozida e vamos colocar aqui no processador junto com leite só a metade do leite colocar a metade só para bater essa batata eu vou bater aqui já volto com vocês então depois de batido já joguei na panela agora é só juntar o restante do leite o queijo a manteiga e a noz moscada e um pouco de sal e o sal como eu disse a gosto tá agora é só misturar e vamos levar ao fogo vamos lá e agora o segredo do nosso nhoque vou colocar meia colher de açafrão em pó na mistura do nhoque agora é só ir mexendo um fuê se você tiver um fuê em casa você usa um fuê até levantar fervura ó levantou a fervura a gente vai entrar abaixo o fogo e vou aumentar com a farinha de trigo aos poucos vai mexendo até descolar do fio a farinha de trigo aos pouquinhos e vamos mexendo colocando aos poucos chegou o ponto que eu quero quem já fez coxinha risório é mais ou menos a mesma massa entendeu cozinha ela chegar esse ponto a gente acaba de sovar ela na na bancada já com ela aqui na pedra agora vou acabar de sovar ela na na mão e para ajudar eu vou usar um rolo eu quero tá um pouco quente né para não queimar minha mão assim é até mais rápido é moleque esperto é só você sovar ela bem e tá pronto agora é só a gente começar a enrolar o zinhoque vou repartir ela e separar ela cortei ela em cinco pedaços quando você vai sovando ela vai esfriando entendeu ela vai ficando um ponto que eu quero pegar cada um dá uma tirinha de enroque cada pedaço desse dá uma tira cada pedaço desse dá uma tira cada pedaço desse dá uma tira pronto agora é só enrolar e para enrolar eu gosto de enrolar do modo tradicional não gosto de enrolar com muito enfeite tem várias maneiras de você fazer um nhoque mas eu sempre gostei do modo tradicional deixa eu achando um cortadinho daquele jeito que eu te falei já dá um cordão de nhoque quando você pegar cada gombo desse você antes de enrolar você dá mais uma sovada nela que ela vai ficar mais lisa vai ficar mais fácil ela não cola na mão ela vai enrolando vai desenvolvendo bem até chegar a espessura que você quer se você quiser mais grosso ou mais fino outro tamanho tradicional que é esse aqui pronto agora depois de ele todo enrolado eu vou juntar ou você pode cortar com uma faca ou com uma espátula eu junto os quatro eu vou com uma espátula cortando e para banhar é o tradicional em água fervendo eu na água coloco flouro folhas de louro e sal folhas de louro eu coloco sempre para aromatizar a água que dá um sabor melhor na massa prontinho já cortado agora vamos lá e banhar a louro em água fervendo vamos lá a água está fervendo o folhinho de louro lá agora é só jogar dentro dar uma mexidinha agora é só esperar ele subir e pronto e lá vai ele em água gelada eu vou lavar ele em água gelada ó já vi com ele aqui pronto né já esfriei ele todinho agora eu vou colocar um pouquinho de óleo por quê? porque eu não vou usar ele agora esse nhoque aqui você pode armazenar ele você pode vender ele que o intuito do canal é fazer massas para você ganhar dinheiro você armazenar, guardar, congelar porque a maioria dos canais fazem massa receitas né para você comer na hora aqui não, eu ensino a maioria das receitas que eu passo no canal é para você armazenar um tapuinhoque aqui você pode botar no tapué e guardar na geladeira dura cinco dias ou no freezer três meses no freezer congelado ou você pode consumir ou você pode vender tá bom? então para você que gostou não esquece de deixar o joinha não esquece de deixar seu like e se você não é inscrito rola o vídeo para baixo aperte o botãozinho vermelho aí se inscreva no canal aperte o sininho para ficar por dentro das notificações tá bom? então até o próximo vídeo valeu, fui!